Serginho, claro, é começo de semana, mas como que você acredita que vão ser esses dias que antecedem um jogo tão importante, o último jogo do Coritiba em casa nessa Série B, contra o campeão da competição, um jogo que pode dar ao Coritiba o acesso à primeira divisão? Bom dia. Esconder a ansiedade é difícil, até como você citou. Uma semana pode ser decisiva para a gente, onde nosso objetivo desde o início do ano é o acesso, e a gente tem essa oportunidade de talvez no domingo a gente conseguir esse acesso, mas a gente tem que trabalhar. Ontem já tivemos a representação ali, conversamos bastante sobre isso, porque a semana tem que ser muito produtiva, com tranquilidade, segurar essa euforia, descansar, ficar mais focado aqui, porque a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, a gente pega uma equipe que vem já, entre aspas, comemorando o título e a gente tentando buscar o nosso objetivo, como eu citei. Então, acho que a semana vai ser bastante produtiva e tentar segurar essa ansiedade aí o máximo possível para que a gente consiga fazer uma boa semana e, se Deus quiser, no domingo fazer um bom jogo. Serginho, qual a maior dificuldade que você prevê nessa partida, já que o Bragantino, ele vem sem responsabilidade, digamos assim, porque o objetivo dele já foi alcançado? Olha, eu creio que jogar contra essa equipe vai ser um jogo muito difícil, por quê? Alguns jogadores que talvez não vinham tendo oportunidade, pode ser que entrem nesse jogo, pode ser que estejam terminando o contrato e vai querer mostrar. E, do nosso lado, como eu falei e volto a dizer, a ansiedade de tentar fazer o gol, de tentar vencer a partida, isso pode acabar nos atrapalhando. Então, por isso que a gente tem que ter a inteligência, a tranquilidade de saber que temos 90 minutos de jogo e a gente tem que tentar resolver isso o mais tranquilo possível para, se Deus quiser, no final do jogo a gente sair vitorioso. É claro que o Curitiba vai ter que vencer ou para seguir em vantagem para a última rodada ou para garantir o acesso. Mas, na quinta e na sexta, já vai ter bastante expectativa de secar os adversários também para já resolver nesse domingo? Olha, falar que a gente não vai secar é mentira, né? Se eu virar aqui e falar que não vamos olhar o adversário é mentira, porque, querendo ou não, pode nos ajudar bastante. Mas, eu venho sempre enfatizando, desde quando eu cheguei aqui, que não adianta a gente tentar olhar para o nosso adversário, né? Para quem está no confronto com a gente ali, diretamente, se a gente não fizer a nossa parte. Então, acho que o mais importante é a gente fazer a nossa parte dentro de campo. Lógico, se um dos dois lá que está brigando com a gente, tropeçar e a gente conseguir fazer o nosso resultado no domingo, vai ser maravilha para a gente. Mas, se não, vamos em busca até o último jogo contra o Vitória para que o nosso objetivo seja concretizado. Serginho, você é um cara experiente. Como é que você visualiza o Couto Pereira no domingo? Ah, como foi sábado. Acho que o torcedor teve parabéns, né? Compareceu em grande público, nos apoiou do início ao fim. Passamos um momento na partida que a gente vai ter que saber sofrer, até porque o campeonato é difícil, a vontade de vencer é grande. Então, em alguns momentos do jogo, a gente vai ter que saber dosar um pouco o ritmo, acelerar. Mas a gente espera no domingo aquele grande público ou para mais, para nos apoiar. E, se Deus quiser, no final do jogo, dependendo dos outros resultados das outras equipes, a gente sair fazendo uma festa bonita com o objetivo sendo concretizado. Tem uma frase no futebol, Serginho, que eu discordo totalmente, que é assim, precisamos ganhar de qualquer maneira. De qualquer maneira ninguém ganha. Ganha organizado, com calma, fazendo o que foi treinado na semana. E num jogo como esse, tem essa tendência, como você falou, de às vezes entrar na pilha da torcida e querer resolver de qualquer jeito. Cabe a vocês, jogadores mais experientes, organizar o negócio dentro de campo, porque o treinador fica lá do lado de fora, às vezes o jogador nem escuta o que o treinador fala, né? Então, cabe a vocês, jogadores mais experientes, às vezes, acalmar o jogo, se for preciso, voltar uma bola com muralha, pé, se organizar e começar uma jogada? É, você citou a verdade. De qualquer jeito não vai, né? Se não tiver trabalho, é igual quando se fala que, ah, foi na sorte. Sorte sem trabalho não tem como. Mas, como você citou, foi até uma boa pergunta. Até nós que estamos mais vivenciados já dentro do futebol, a gente acaba sentindo isso também. A torcida quer gol, a torcida quer a vitória em todo momento. Então, acaba que faz a gente querer jogar para frente, bolas que você pode travar o jogo para respirar, para dosar um pouco o jogo. Acaba que a torcida pede para a gente ir para frente e a gente sente isso. Mas, cabe como eu, o próprio Rafinha, o Rafael, o Muralha, não digo jogadores mais velhos, com um pouco mais experientes, tentar dosar esse ritmo de jogo dentro da nossa casa, diante de um adversário difícil, lógico, com a vitória, para a gente tentar fazer um bom jogo, sair com a cabeça tranquila ali com o nosso objetivo cumprido. Serginho, até comentávamos com o Rafinha que a programação aí no Curitiba foi feita para tentar subir. Tanto que pouquíssima gente tem contrato para o ano que vem. Você, inclusive, tendendo agora o vínculo. Como que é isso internamente? Essa união mesmo pelo acesso e depois, esse outro lado se resolve? Como fica essa conversa entre vocês? Quando eu recebi o convite para vir ao Curitiba, eu lembro que eu falei para vocês que eu estava em casa já querendo jogar, mas também não seria para qualquer equipe. Até porque, graças a Deus, hoje eu me vejo em uma condição mais tranquila dentro do futebol, até porque a gente vivenciou bastante tempo, rodamos e conseguimos fazer, como se diz, um pezinho de meia. Então, tive algumas coisas para ir, mas quando o Curitiba me ofereceu a oportunidade de vestir essa camisa aqui, foi muito rápida a conversa com o Pastana. Por quê? Porque eu via o elenco, eu via o planejamento que foi que ele me passou, o projeto que tinha de ter o acesso. Então, por isso, vim ao Curitiba, vim com o contrato de dois para três meses, mas sabendo que a gente aqui poderia fazer o nosso melhor, e se Deus quiser continuar tendo acesso, a gente pode pensar em uma renovação, a gente pode pensar em outro clube também. Então, acho que o principal agora, o foco total é a gente ter o acesso. O contrato, a gente vai brigar aí depois, no final do ano, ou aqui, ou em outra equipe, mas a minha cabeça hoje só está focada para o acesso, que foi isso que eu aceitei, esse convite do Curitiba, para, se Deus quiser, a gente colocar o Curitiba na Série A.